Sempre que há apreensões de droga desta quantidade, nós devemos ficar, temos dois sentimentos. O primeiro sentimento é a nossa preocupação por percebermos que num bairro, que é um bairro municipal, que servia de depósito a esta quantidade de droga e, portanto, isso naturalmente devemos nos preocupar. E vem, de alguma maneira, confirmar aquilo que é a nossa preocupação relativamente ao tráfico que está instalado em zonas da cidade, em particular naquela zona, e, portanto, o primeiro aspecto é a questão de uma preocupação. A parte positiva relativamente a essa matéria é percebermos que as operações policiais que lá têm decorrido, no bairro e outras que nós não conhecemos, nós não temos domínio sobre as operações de investigação policial, que ainda assim resultaram numa apreensão massiva, quer de estupefacientes de droga, quer de armas, quer de dinheiro, e, portanto, quero aqui salientar que nós estamos solidários com aquilo que foi feito pelo Ministério da Administração Interna e pela PSP, de que tivemos conhecimento à posterior e assim deve ser, mas queria também deixar uma nota. Nós esperamos que os tribunais atuem de forma célere e há uma coisa que queria deixar aqui claro. Todos aqueles que forem condenados por tráfico não podem viver em casas da Câmara Municipal do Porto. Nós não podemos permitir que as pessoas continuem a viver num ambiente em que se passam aquilo. A existência, aquilo que foi apreendido, não foi apenas droga. Foram drogas, foram armas, foi dinheiro, foram um conjunto de... Há um conjunto de apreensões que demonstram que a preocupação que o município do Porto tem revelado nos últimos tempos e que os munícipes nos vão relatando, porque nós temos muitos relatos de munícipes que, naturalmente, até têm medo de falar connosco às vezes, mas que nos mandam recados e outras vezes vêm falar connosco, ou vão à Domes Social, ou vão à Junta de Freguesia, que têm toda a razão de ser. Portanto, temos ali um problema gravíssimo de ordem pública e, portanto, espero que a polícia continue a trabalhar como desta vez trabalhou, continue a ser feita a investigação, que os tribunais possam rapidamente deslindar esses casos e que essas pessoas não podem viver, naturalmente, em habitação social. Se é verdade os números que vieram a público e que eu li na comunicação social não têm nenhuma informação, essas pessoas, de facto, não precisam de viver em casas em que a rendação, em alguns casos, 12 euros e, em média, 50 euros. Não podem. É tão simples como isto. No nosso entendimento, independentemente destas, chamemos, mega-operações, que são aquelas que são mais visíveis, é importante que haja uma presença contínua da PSP, não tanto por causa disto, mas para garantir a tranquilidade das pessoas que ali vivem. Nós temos tido relatos de pessoas que nos dizem que têm medo de sair de casa a determinadas horas, que são avisados pelos traficantes que não podem sair para o espaço público. A presença continuada da PSP ali dá aos cidadãos que se sentem ameaçados o sentimento de tranquilidade que eles precisam. Nós não estamos num micro-fenómeno. O Porto não é uma ilha. Nós temos ali um mercado que está a funcionar, um mercado ilegal que está a funcionar. Temos ali quer traficantes, quer consumidores que não são da cidade do Porto e nós precisamos que este seja um esforço no mínimo metropolitano. Aliás, a mesma situação se coloca em Lisboa, que tem vivido a mesma coisa. O que é que não pode acontecer? É pensarmos que só com salas de consumo assistido em Porto e Lisboa resolvemos o problema. Não. Estamos a provocar uma migração que é mais grave, porque estamos a obrigar algumas pessoas, no fundo, a migrarem para este espaço exatamente porque pretendem ter o conforto de uma sala de consumo assistido. Isso não pode ser. Vamos lá ver. Nós estamos a falar em 13 mil famílias que vivem em habitação social. Isto é um problema extraordinariamente limitado. São muito poucas pessoas. Não chegam aos dedos de uma mão. Mas o que nós temos que dizer claramente, e não é por causa deles, é por causa dos outros. Os outros é que me preocupam. Por causa dos outros, sempre dizer de facto, e isto incomoda muito as pessoas, dizer que nós não podemos permitir que essas pessoas tenham acesso à habitação social. Perdem o acesso. É o que está, aliás, previsto na lei e nós vamos implementar isso. Mas não estamos a falar numa grande percentagem, porque é esmagador a maioria das pessoas que vivem em habitação social, não tem nada a ver com isto, são vítimas disto. São as maiores vítimas, não somos nós. Muito obrigado. 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 Obrigado.